O especialista que hoje se junta a nós neste curso de Office 2000 é o Gabriel Pastor da empresa Microsoft. Olá Gabriel, seja bem-vindo e obrigado por se juntar a nós. Bom estar com você. Gabriel, antes de começarmos, explique-nos quais são as suas funções dentro da Microsoft. Bem, dentro da Microsoft sou o coordenador do projeto Office 2000 e estou encarregado de adaptar o produto ao mercado espanhol. Bem, vejo que você é a pessoa ideal para conversar conosco sobre esse tema, pois realmente conhece a fundo esse produto. Se você concorda, vamos começar a vê-lo. De acordo. Neste primeiro capítulo falaremos sobre a facilidade de instalação do Office 2000. Veremos como podemos ter um assistente que nos ajudará na instalação e como podemos realizar uma instalação sob demanda. Gabriel, imagino que a primeira coisa que vamos fazer é justamente instalar o produto, certo? Sim, é um passo prévio e necessário para ter todas as funcionalidades do Office 2000. Bem, se você concorda, vamos começar a ver. Ok, então a primeira coisa que veremos é como instalá-lo. Office 2000 incorpora início automático, ou seja, bastaria inserir o CD no drive correspondente do computador e ele iniciaria automaticamente. Neste caso vamos fazer manualmente, selecionando o drive de CD-ROM, clicando duas vezes em a unidade e o assistente de instalação inicia. É um assistente muito simples, ou seja, não teremos complicações. A única coisa é responder a uma série de perguntas que ele nos fará. Imagino que essas perguntas sejam para que o próprio programa esteja configurado corretamente, não é? Exatamente. Neste capítulo, falaremos sobre autossuficiência. Conte-nos um pouco, Gabriel, o que exatamente isso significa. A automanutenção é um novo recurso do Office, que é inteligente o suficiente para saber quando você precisa de algo e pegar ou quando algo está quebrado e consertá-lo automaticamente. Podemos ver alguns exemplos dessa funcionalidade. Bem, em versões antigas do Office seria um problema porque ao tentar, ou seja, quando eu clicasse com o mouse, ele me diria que o arquivo não existe e eu teria que instalá-lo manualmente. No entanto, desta forma, vamos fazê-lo para que possamos vê-lo. Desta forma, não teremos esse problema. Se eu acessar onde está esse arquivo, em arquivos de programas, mostrar arquivos e Microsoft Office. Mostrar arquivos e Microsoft Office. Estaríamos. Agora o que estamos fazendo é procurar exatamente o arquivo. O arquivo que queremos que nos fale. Aqui temos o Excel, este mesmo. Este é o arquivo executável do Excel, então o eliminamos com qualquer outra versão de outro programa. Se tentarmos agora executar o Microsoft Excel, que é clicando no ícone correspondente, daria um erro. Diria que este aplicativo não é encontrado e não conseguimos executá-lo. Bem, o auto-reparo observe que, se eu clicar agora no Microsoft Excel, ele detecta automaticamente que houve um erro e é capaz de auto-repará-lo. Bem, observe que ele está carregando essa informação danificada. Muito bem. Nesse caso, excluímos o arquivo, mas também pode ser que o arquivo esteja corrompido, ou seja, com algum erro. Bem, isso foi recuperado e entramos no Excel, como se nada tivesse acontecido. Então isso é exatamente auto-reparação. Isso é auto-cura. Detecte a falha e epare a... Exatamente. Muito bem. Da mesma forma, imagino que se aplicasse a outros tipos de questões que possam surgir no trabalho normal, certo? Sim, sim. Qualquer... Sim, sim. Qualquer aplicativo é auto-reparável ou qualquer arquivo que seja necessário, não apenas o executável como vimos neste exemplo, mas qualquer outro dado necessário. Ou se uma instalação personalizada foi feita e uma das opções não foi instalada e clicamos em uma função que precisa, ela também será instalada automaticamente com uma janela como a que vimos na tela alguns momentos atrás. Muito bom, muito interessante porque se você acha veremos mais coisas no próximo capítulo. De acordo. Neste capítulo falaremos sobre a maior facilidade de uso que foi alcançada nesta nova versão do Office. Gabriel, conte-nos um pouco sobre exatamente o que vamos ver. Bem, como você disse, vamos ver as novas capacidades ou novas funcionalidades que o Office 2000 incorpora para tornar mais fácil para um usuário médio, vamos chamá-lo assim. Então a Microsoft desenvolveu algumas novas propriedades para este Office que considera realmente útil e que facilitará muito a vida. Dentro dessas novas capacidades que temos, vamos comentá-las rapidamente, algumas novas caixas de diálogo, pastas da web, menus personalizáveis, mas acho melhor passarmos por exemplos para facilitar a tarefa. Vamos ver isso. Então, bem, o menu de programas, a única coisa que muda em relação às versões anteriores são os ícones, que podemos ver aqui, mas é fácil perceber a que corresponde cada um deles. Muito bem. As novas caixas de diálogo, bem, se olharmos de perto, as caixas de diálogo, e bem, neste caso são menus, mas também não mudam muito. A única coisa que eles incorporam, como vimos na instalação, é novas, novas mensagens ou novas cores. Então. Isso de atalhos para pastas. O que exatamente? Bem, isso é que podemos tratar as pastas diretamente para colocar os arquivos, ou seja, posso salvar um arquivo diretamente em uma pasta que esteja tanto na área de trabalho quanto em outro local que eu tenha previamente definido, sem precisar fazer conexões de rede ou outros tipos de conexões que podem ser complicadas para um usuário normal. E uma coisa ou novidade muito importante que o Office 2000 incorporou, que é a integração web, ou o que poderíamos chamar de outra forma, integração com a internet. A internet é hoje o motor das comunicações e é o que se convencionou chamar de pastas web. E mostre-nos uma pasta da web para que possamos ver um pouco em que consiste. Uma pasta web vai ser uma pasta como esta aqui, mas a diferença é que esta está no meu computador, a local. Enquanto uma pasta da web estará em um computador remoto, que se eu estiver conectado à internet pode estar em Barcelona e em Singapura. Mas eu o trato como se fosse uma pasta local. A única coisa que tenho que fazer é ir aqui nos sites da minha rede. Aqui apareciam as pastas que declarei na minha rede e com um simples clique do mouse posso me conectar a qualquer computador e salvar um documento lá como se eu realmente tivesse isso disco disponível no meu computador. Isso facilita muito a vida das empresas que tem que comunicar informações. Posso manter essa pasta ou usar servidores. Muitas pessoas compartilham o mesmo servidor de uma forma muito fácil. Não como eu disse antes, porque você teria para fazer algumas conexões de rede, etc. Tudo integrado no que veio a ser chamado de estilo de trabalho na web. Muito bem.